Tecnologia e qualidade são o coração e a alma da CFMoto, o que nos permite oferecer produtos excepcionais e confiáveis. A CFMoto desenvolve, fabrica e comercializa veículos off-road em mais de 80 países. Com mais de 30 anos de experiência, a CFMoto está sempre empenhada em fornecer os melhores veículos, com a maior tecnologia, completos de fábrica e pelo melhor preço, garantindo assim o maior custo-benefício do mercado. E isso não é apenas uma promessa, é uma responsabilidade que nós honramos. E há 5 anos desembarcamos no Brasil e hoje contamos com mais de 200 revendas em todo o país, com assistência técnica de qualidade e 100% de peças originais à disposição. A CFMoto está preparada para entrar na sua família e empresa. Chegou a facilidade que você precisava para ter CFMoto no lazer e no campo. Você que tem o sonho, chegou o consórcio CFMoto. O consórcio é o planejamento necessário com as facilidades e segurança para poder realizá-los. O slogan da CFMoto é Experience More Together. Em outras palavras, viver mais, viver juntos. Com essa visão, chega até você o consórcio CFMoto. Uma modalidade exclusiva, inovadora, especialmente para você. Comprar um quadriciclo em uma modalidade parcelada, sem pagar juros e com garantia de compra de um produto CFMoto é viver mais, viver melhor. No consórcio, sua compra é planejada e com até 80 meses meses para pagar, com a menor taxa administrativa do mercado. Parcelas que você pode pagar. Temos o prazer de inovar, oferecer sempre mais. Esse é o espírito de liberdade. Isso é viver mais, viver juntos. Experience More Together. Seja bem-vindo. Consórcio CFMoto.